Porque eu sinto que a dança é impregna, assim, dá vontade nas outras pessoas de estarem fazendo. Meu nome é Tendi Rosa, eu sou artista, produtora e pesquisadora de dança. Acho que eu venho criando modos de estar fazendo com que a dança seja esse elo mesmo, assim, esse modo de conexão, de contato mesmo, assim, entre a gente, a percepção do próprio corpo, do sentido. E cada vez o que é dançar pra mim tem um sentido mais amplo, assim, não se restringe a um lugar, a uma estrutura. Acho que eu danço pra conectar comigo mesmo, me conectar com os outros. Tchau. Tchau.